Desenho sobre a comunidade LGBT. Logo do programa. Apresentação, Patrícia Alves. Olá, está no ar o Educando para a Diversidade. O recurso da audiodescrição no programa Educando para a Diversidade da TV Unesp é fruto de uma parceria com o Biblioteca Falada, um projeto de extensão da Unesp em Bauru. Os trabalhos começaram no segundo semestre deste ano, após reuniões entre integrantes do projeto e profissionais da emissora. Essa ideia surgiu porque a própria TV Unesp nos procurou, procurou o Biblioteca Falada e o Matave, que é um projeto de pesquisa da Unesp, para fazer essa adaptação. E o Biblioteca Falada começou a fazer a audiodescrição dos episódios. Então, eu acho excelente isso acontecer, de ter uma TV pública produzindo um programa do nível que é o Educando para a Diversidade, com a temática do Educando para a Diversidade, e apresentar os recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Fernanda foi uma das responsáveis pela criação do roteiro, um guia descritivo das imagens e de todo o conteúdo visual do programa. Como, por exemplo, o nome dos entrevistados, ou informações que aparecem na tela em formato de texto. Os áudios foram gravados pelo locutor da TV Unesp, José Roberto de Oliveira. Alonso aparece na TV do lado direito do sofá. Imagens das iniciativas. A gente tem que fazer a audiodescrição no tempo do vídeo, e colocar as audiodescrições nos momentos de silêncio, que são poucos os momentos de silêncio durante o vídeo. Então, não tem como a gente descrever tudo o que está acontecendo no programa. Então, a gente precisa selecionar o que é mais importante para a gente poder contar na audiodescrição. Então, essa é a principal dificuldade. A gente assistir o programa e selecionar o que é mais importante, o que é essencial para a gente poder passar a informação do que está sendo descrito, a pessoa conseguir entender o que está acontecendo, e não perder o que os entrevistados e a apresentadora do programa estão falando. O Educando para a Diversidade é a primeira produção da TV Unesp a contar com a audiodescrição. O recurso vai estar disponível a partir de hoje, no início da reapresentação da primeira temporada do programa. Ao todo, dez edições vão ser reexibidas, trazendo temas como violência contra a mulher, intolerância religiosa e inclusão de refugiados. O programa, resultado do convênio Unesp-Santander, será apresentado em três horários. Quarta-feira, às 9h15 da noite, sexta-feira, ao meio-dia e meia, e aos domingos, às 3h da tarde. A televisão cumpre dois papéis ao mesmo tempo. Um de se adequar à legislação, como empresa de rádio difusão aberta. Ela tem uma legislação muito clara e dura sobre a questão da acessibilidade, e nós temos que nos adequar. Então, a partir de 2019, a fiscalização do governo começa a acontecer nas emissoras, então a gente tem que estar preparado para isso. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor. E, ao mesmo tempo, ela se transforma num local de prática, de um projeto que é feito na universidade. Então, os alunos que fazem parte da Universidade de Extensão podem aplicar na prática, e de uma forma bem real mesmo, as atividades que eles fazem lá. Então, a gente cumpre tanto o nosso papel como uma emissora inclusiva, universitária inclusiva, promovendo produtos para uma grande quantidade de pessoas que são portadores de deficiência, e, ao mesmo tempo, como um local de prática de trabalhos que são executados na universidade. Quem ganha com isso é você, que nos acompanha diariamente e tem acesso a uma programação educativa de qualidade e cada vez mais preparada para atender a todos. A gente tem que respeitar e fazer produção para todas as pessoas, certo? Todos têm direito à informação, à educação, à comunicação. Todos. Então, é uma obrigação de quem produz conteúdos midiáticos, ainda mais numa TV pública e universitária, fazer esse tipo de adaptação. para a universidade.